Tem qualquer configuração, pode acompanhar a montagem, aprovação imediata para quem faz financiamento, entrega gratuita para toda a grande São Paulo, não é isso? Isso mesmo, não tem por que não vir para cá. E tem mais uma moleza, 3x sem juros essa semana. E um preço muito bom, olha, é para um Duron. Um Duron 1.3, 128, HD de 20, monitor de 15, multimídia, estabilizador, high tech e uma impressora de brinde de Natal. Eu quero saber o preço. Essa promoção está saindo 1.810. 3x sem juros ou 24 de quanto? 120.59. A primeira é para 30 dias, Vila Guilherme, Cotinho, 660, Vila Maria o telefone. 6631-4900. NHV. Esperando por você.